Olha só, gente, a lei de cotas para as pessoas com deficiência completa, ela foi criada para assegurar a inclusão no mercado de trabalho. E atualmente, gente, ela garante o emprego de 500 mil pessoas em todo o país. Mas aqui em Três Lagoas, algumas empresas encontram dificuldades para preencher as vagas. A gente acompanha os dados agora na reportagem da Daiane Oliveira. O direito está previsto no artigo 93 da lei 8.213. A reserva legal para firmas com até 200 empregados é de 2%. De 201 a 500 colaboradores, a empresa deve reservar 3% das vagas para pessoas com deficiência. A porcentagem aumenta conforme o número de colaboradores das empresas. A rede de supermercados 9 Estrela de Três Lagoas precisa preencher atualmente 15 vagas, pelo menos, para pessoas com deficiência. Mas o setor de RH tem encontrado dificuldades para preencher as vagas por não achar os candidatos. Isso, nós temos dificuldades de preencher a cota, temos dificuldades em contratar as pessoas com deficiência. Sim, é bem complicado. A gente divulga mensalmente, a gente divulga as vagas para o PCD e ficamos aguardando que essas vagas sejam preenchidas. Mas, durante a pandemia foi muito difícil, óbvio, a pandemia provocou algumas, vamos dizer assim, diferenças. Agora, voltando a essa normalidade, a gente volta a carga para cumprir a cota, que no nosso caso são 22 pessoas que nós precisamos contratar. A lei existe há 30 anos e determina que empresas com mais de 100 colaboradores destine vagas para pessoas com condições especiais. Quem não cumprir a lei pode pagar uma multa que chega até 200 mil reais. Mas existe um entendimento por parte dos órgãos fiscalizadores quando existe a oferta por parte da empresa, porém, não há candidato para preencher a vaga. É, existe a lei, é muito rígida, eu acho que ela deve ser mesmo muito rígida. Mas existe as tolerâncias, nós estamos fazendo a nossa parte, que é divulgar e tentar preencher essas cotas. Então, essa divulgação está sendo feita e nós queremos preencher, nós temos um prazo aí para preenchê-las. E o pessoal do Ministério do Trabalho, o novo Ministério do Trabalho, também tem uma certa tolerância com as empresas que estão à procura, que estão tentando cumprir essa cota. Atualmente, a rede de supermercados tem oito funcionários com deficiência, divididos entre as quatro lojas. Três supermercados em Três Lagoas e uma loja em Andradina, no estado de São Paulo. Algumas até têm bastante tempo de casa, entendeu? E agora nós precisamos contratar 15 para cumprir a nossa cota. Então, a gente tem divulgado muito, a gente tem falado nas redes sociais. Mesmo a lei sendo um marco de três décadas, dados da Relação Anual de Informações Sociais apontam que até 2019, que é o dado mais recente, 371.913 pessoas com deficiência estavam formalmente empregadas no Brasil. 53% das vagas que deveriam ser destinadas a pessoas com deficiência e reabilitados estavam preenchidas. Os números, contudo, mostram que tanto a quantidade de vagas oferecidas como a de vagas ocupadas teve um crescimento anual desde o ano de 2000, com exceção de uma leve queda no ano de 2019. Música Música Música